A secretária Heloísa é mesária desde que pode. Já são três eleições no currículo. Eu votei aos 16 anos e aí quando eu fui votar eu acabei vendo os mesários lá e tive interesse, até perguntei para eles como eles fizeram, eles falaram que teria que entrar no site, se inscrever, porque é um trabalho voluntário. Particularmente eu gosto essa parte de ser voluntária, né, porque quando você se inscreve você sabe que é voluntariado, né, está exercendo ali, doando o teu tempo, né. E até já foi promovida. Olha só. Antes eu era secretária, primeira secretária, depois eu passei a ser presidente. Houve algumas mudanças também com o meu presidente, ele não foi mais, né, e acabei passando a ser presidente na sessão. O município de Passo Fundo está dividido em duas zonas eleitorais. Na zona 33, 770 mesários vão trabalhar nessas eleições. Já na zona 128, são 957 mesários convocados. A zona 33 ainda abrange coxilha com 35 mesários e pontão com 42 convocados. E a zona 128, Ernestina com 38 e Mato Castelhano com 33 mesários. Principalmente em Passo Fundo, nem todos os voluntários confirmaram a participação. Muitos ainda estão apresentando justificativas variadas para a dispensa. Para quem quiser se voluntariar, o prazo segue aberto até para compor o banco de cadastro para outras eleições. Conforme explica a juíza eleitoral, Rosana Gelain. Minha análise preliminar, eu poderia dizer que nós temos tido vários pedidos nesse sentido de mesários que se sentem inseguros. Alguns sem comprovação de necessidade de dispensa, com mera alegação de que não se sentem inseguros para participar lá no dia 15, auxiliando no processo eleitoral. E outros que efetivamente atestam não poder. Gestantes, grupos de risco, pessoas que eventualmente mudaram o seu domicílio. Nós temos situações variadas. Para que possa atuar nessa eleição, os pedidos têm que vir até o dia 13 do 11, que é a sexta-feira. Mas o voluntariado sempre está aberto, porque nós temos eleições daqui a dois anos novamente. E é sempre bom ter esse cadastro reserva para a gente poder chamar as pessoas que têm interesse em trabalhar para a justiça eleitoral. Sobre a pandemia, a juíza eleitoral reforça que não há motivo para se preocupar. Primeiro que as pessoas não tenham receio de participar no dia do pleito, porque nós teremos um sistema de segurança adequado. O mesário não vai ter contato com o papel, que é o título eleitoral. O eleitor precisa segurar o documento para que ele digite o número do título. Então nós não vamos ter essa circulação de entrega papel aqui, documento aqui, pega de volta. O eleitor precisará levar a caneta, que também é uma coisa que evita que uma mesma caneta circule. Não vai poder entrar nos locais de votação sem estar com a máscara. E o mesário também vai ter essa proteção. Vai ter a máscara de acrílico, a máscara de pano, mais o kit de álcool gel. Então tudo vai ser trabalhado para que seja respeitada a distância e os equipamentos de segurança. Então esse receio, eu posso dizer com certeza que eles não precisarão ter. E circulando na cidade como eu circulo, em função do trabalho, da rotina da casa, todos nós acabamos tendo que circular, eu diria que vai ser mais seguro no dia da votação do que a segurança que se tem hoje circulando na rua, no comércio quando a gente precisa, nos supermercados que a gente também precisa, em que a gente vê visivelmente focos de aglomeração. E aí para votar ou para ser mesário é complicado, essa é uma equação que eu não consigo entender. Então a importância que se tem de participar é justamente para apoiar e para participar da cidadania. A Eloísa, que já está fazendo treinamento para os mesários, confirma e incentiva o exercício da cidadania. Se a pessoa gosta de estar nessa parte de voluntariado, de estar ajudando, vai porque é bom, porque tu acaba adquirindo conhecimento, tem experiência, tu conhece outras pessoas também, tu acaba conversando e até criando um elo de amizade, assim, porque às vezes a gente se encontra e conversa também. Tchau! 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 Tchau!